Clarinha, 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 pegou o rato, pegou o rato, solta, 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 solta. Ih, ficou bago com a outra, ficou bago com a bolinha, ficou bago com a bolinha, solta o rato, solta o rato. Opa! Essa cara é mais linda. E essa cara é mais linda. Ai, esse olho, esse olho lindo. Ai, pegou o rato. Pegou o rato. Pegou o rato longe. Vamos procurar a Lila? Vamos procurar a Lila? Vamos rápido. Vamos rápido procurar a Lila. Ah, a Lila está tomando um azinho. Lila está tomando um azinho. Está muito calor. Hoje está muito calor, mãe. Não, Lila. Não, Lila. Hoje está muito calor. Está muito calor. Hoje está muito altente. Não estamos querendo saber de muita coisa, não. Viu? Está um calor insuportável. Vamos cercar assim, ó. Vamos cercar assim. Vamos cercar assim. Tranquilas. 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 Sem fazer muito esforço. Vendo o avião subir, vendo o avião descer. É assim que a gente quer ficar. Tranquilana. Tranquilana. Está muito quente. Né? Está muito quente. Cadê Clarinha? Oi, Clarinha. Ei, Clarinha adora morrer. Clarinha adora morrer. Tchau, mamãe. Tchau, papai. Vamos lá, tia. Ai, ai, vamos lá.